Olá, Rota Fluencer! Você que é atleta da fluência, olha aí que maravilha! Chegamos na última live de esquenta da Black Insana da Rota da Fluência. Esse é o último conteúdo que a Tietchan tem pra entregar pra você. A Tietchan fala live, mas é aula, né? Eu tô acostumada a fazer live. Faz live no Instagram, faz live no YouTube e naturalmente sai live. Live, gente, ao vivo, tá? Então, quando a Tietchan fala, é live, não é live, é a aula mesmo. É que a Tietchan grava como se eu estivesse falando com você aqui em tempo real. Porque também é assim que a Tietchan grava todo e qualquer conteúdo de qualquer curso meu, né? Como se eu estivesse em tempo real com você, pra você não se sentir só, tá? Eu acho muito legal essa interação. Eu gravo uma aula do jeito que eu gostaria de assistir, se fosse eu no teu lugar, né? Se eu fosse minha aluna, eu ia ficar muito animada de ter uma professora que conversa durante uma aula, ainda que seja gravada como se fosse uma live. Mas amanhã, dia 5 de novembro de 2024, às 8 horas da noite, eu estarei ao vivo. Aí é live mesmo, né? Eu estarei ao vivo com você pra entregar pra você tudo que eu preparei nesse super pacotão da Black Insana da Rota da Fluência, tá? Vai ser assim, uma oportunidade da vida. É como a Tietchan vem falando, né? Eu vou entregar pra você como se fosse um ticket de primeira classe nessa jornada pra fluência, você pagando valor de classe econômica. Então, assim, ó, é pegar ou chorar, não é nem pegar ou largar, é pegar ou chorar depois, né? Por quê? Porque a Tietchan vai abrir essa janela de oportunidade e quando eu fechar, depois que eu fechar, não vai ter. Ah, eu só vi depois. Ah, eu não consegui. Não vai ter, né? A Tietchan vem avisando, vem entregando conteúdo. Entreguei aí sete aulas com muito conteúdo legal pra poder já, você já ir esquentando aí, né, essa vontade de querer fazer do próximo ano o melhor ano do inglês, o ano que você definitivamente vai resolver esse problema. Mas é aquela história, toda boa oportunidade lá tem um tempo, lá tem uma duração. Eu digo, o trem passa e se você não entrar no vagão na hora que parou na estação, depois é tarde. Então, é isso, tá? Agora, faz o seguinte, corre pra pegar o seu caderninho, porque essa live a Tietchan falou que ia entregar sete chunks, na verdade eu vou entregar sete temas, dentro de cada situação, numa ligação, eu vou entregar algumas expressões, tá bom? Então, eu vou fazer um over delivery aqui, vou entregar mais do que sete. Combinado? Você depois, né, manda um hello pra mim, já deixa seu joinha, né, dá esse incentivo pra Tietchan, que parou tudo aqui pra preparar esse material tão maravilhoso pra te entregar, e essa aula também, ok? A Tietchan fala que é a moeda de troca, né? Como é que você me paga pelo conteúdo que a Tietchan te entrega? Deixando um joinha, deixando um comentário aqui embaixo, eu volto depois da aula, né? Depois da transmissão eu venho aqui, eu vejo todo mundo que deixou comentário, deixa um joinha, deixa um coraçãozinho, às vezes a Tietchan deixa algum comentário, né, no comentário que vocês deixaram, Então, vamos lá, tá bom? Então, bora, sem mais delongas, bora começar. E por que que a Tietchan resolveu, né, entregar pra você esse conteúdo? Porque eu já passei perrengue em ligações telefônicas, acho que eu já falei isso na aula anterior, mas eu falo que todas as dores que eu já senti, eu não quero que você sinta. Então, eu preparo o conteúdo pra te ajudar, ok? E aí, um dos conteúdos que eu parei pra preparar foi esse aí, porque se você trabalha numa empresa onde o inglês é necessário, pode ser que você já tenha passado por essa situação de ter que atender alguém ao telefone falando inglês, ou pode ser que você já tenha fugido da situação, né? Porque alguém falou, tem uma pessoa falando inglês aqui, quem vem? Aí, ó, você vazou pra não ter que atender. No meu caso, foram atrás de mim pra eu atender o telefone, então, eu não tinha como fugir, né? Mas vamos lá. Seven chunks pra usar ao telefone. Então, a primeira coisa é fazendo contato, né? Então, você vai ligar pra algum lugar, pra alguma empresa ou pra alguém, e você pode falar, hello, good morning, good afternoon, se for à noite, good evening, né? Pra você dizer quem tá falando, o que que você vai falar? Ó, this is fulana de tal speaking. Então, se fosse eu ligando, eu diria, this is Marcia Daniela speaking, this is Marcia speaking, this is Daniela speaking, this is Teacher Dani speaking, né? Enfim, aqui é tal pessoa, esta é tal pessoa falando, é o jeito que eles falam, tá? Tem outras maneiras? Tem, mas a Tietchan vai entregar uma, só aguarda essa, que é show, que é sucesso, tá? Então, this is o seu nome speaking. Olha entre a barrinha como é que a Tietchan colocou a pronúncia, tá bom? Ou você, e você pode falar, could I speak to fulano, please? Eu poderia falar com tal pessoa, por favor? Então, aí, nesse espacinho, você vai colocar o nome da pessoa, tá? Então, eu diria, this is Daniela speaking, could I speak to João, please? Eu poderia, eu posso falar com o João? Ou, I'm trying to contact João. Eu tô tentando contato com o João, ok? Então, são chunks básicos, né? Assim que a pessoa atende o telefone, pode ser que ela atenda, né? E ela diga, hello, Marcia, se você ligar pra mim, pode ser que eu diga, hello, Marcia Daniela speaking, aqui é a Dani. E aí você fala, posso falar com tal pessoa? Então, tanto quem atende, quanto quem tá do outro lado, pode usar o this is speaking pra se identificar. Good? Ok? Depois, o que você pode fazer aqui nessa transmissão? Volta, vai pausando, vai anotando, né? E quando a teacher estiver falando, você vai repetindo aí pra você já fazer o reloginho da fluência girar. Porque falar, a gente aprende falando. Inclusive, amanhã, a teacher vai entregar algumas, né? Alguns princípios da metodologia da rota da fluência, junto com a super oferta. Alguns princípios da metodologia da rota da fluência que vão ajudar você a desbloquear a sua mente para o inglês, né? Por quê? Porque a verdade é que conteúdo de inglês tá cheio por aí. Não vou dar spoiler não, deixa. Eu quero você na live comigo. Mas o que a teacher quer dizer é, né? Eu vou entregar alguns fatores do sucesso da metodologia da rota da fluência que faz os alunos começarem a falar inglês já na primeira semana. Então, eu quero você comigo amanhã. Não vou ficar dando spoiler não, né? Bora! Eu preciso atiçar a sua curiosidade que é pra você estar comigo amanhã. Ok? Reserva aí, hein? Amanhã você não vai pra canto nenhum, não vai falar com ninguém. Oito horas da noite, exclusividade da teacher Dani aqui da rota da fluência. Combinado? Então, depois você vai pausando e vai anotando, tá bom? Com calma. E vai praticando com a teacher aqui. Então, vamos repetir, ó. Hello. Good morning. Good afternoon. This is speaking. Could I... Ó o jeito que a teacher escreveu ali, ó. Could I speak to, please? I'm trying to contact. I'm trying to contact. Ok. A pessoa que atendeu, ela vai pedir pra você esperar um pouquinho, né? Então, ela pode dizer. Could you hold on, please? Ó, could you hold on, please? Repete aí comigo, do outro lado. Could you hold on, please? Just a moment, please. Just a moment, please. Só um momento. Você pode esperar? Aguenta as pontas aí, por favor. Aí, ela vai lá chamar a pessoa, né? Vai ver se a pessoa tá em casa ou tá lá no trabalho. Quando ela voltar, ela vai dizer pra você assim, ó. Thank you for holding. Or, thank you for waiting. Obrigado por esperar. Então, hold é segurar, né? Segura aí um pouquinho. Aguenta aí. E wait é esperar. Então, é a mesma coisa, né? A Tietchan já trabalhou uma equivalência única aqui. Thank you for holding. Thank you for waiting. Vai repetindo comigo. Combinado? Então, vamos lá, ó. Could you hold on, please? Could you hold on, please? Porque o negócio é o seguinte, né? Uma hora é você que tá atendendo, mas de repente, num outro momento é você que vai tá ligando. Então, a gente tá treinando os dois, né? O chunk de quem liga e o chunk de quem recebe a ligação. Combinado? Just a moment, please. Thank you for holding. Or, thank you for waiting. Olha só, holding e waiting. Ok? Eu tenho T entre vogais. Olha aí a regra que a Tietchan entregou o código desbloqueador dos ouvidos que a Tietchan entregou na live sobre isso, né? Sobre desbloqueio dos ouvidos. E aqui também, ó, porque o hold, o som é de ou, né? Embora tenha o L, é um som de ou, um som de vogal. Então, eu tenho o D entre o ou e o i. Então, eu posso falar holding. Thank you. Thank you for holding. Em vez de falar holding, tá? Só recapitulando pra você ver que os códigos que a Tietchan te entregou na aula de pronúncia de desbloqueio dos ouvidos são códigos que são usados, né? Aí, depois, transferindo. Imagina que a pessoa vai transferir, né? Tava ocupada a linha, a pessoa tentou transferir no primeiro momento, pediu pra você esperar, porque a linha tava ocupada, você esperou, desocupou a linha, agora ela vai te transferir. Olha lá, ó. The line's free now. I'll put you through. The line's free now. Olha o jeito que a Tietchan colocou a pronúncia, ó. A linha está livre, está desocupada agora. Eu vou transferir você, ó. I'll put you or put you or I'll put you or I'll put you, tá? I'll put you or I'll put you com som de tchau. I'll put you through. Igual drive through do McDonald's. Through. Então, eu vou colocar, vou transferir. Through é através, né? Então, put through é no sentido de colocar a pessoa através da linha, né? Eu vou transferir você. Agora, vamos imaginar que a pessoa, que a linha não tá livre, a linha tá ocupada. E eu acho que vai demorar, né? Então, a pessoa pode falar pra você assim, ó. I'm afraid the line is engaged. I'm afraid the line is engaged. Você viu o engaged lá na primeira aula, quando a gente tava falando de estado civil, lembra? Merit status. O que que é engaged? É uma pessoa que ela tá noiva. Ela já tá ocupada com outra pessoa. Ela tá comprometida com outra pessoa, né? Ela não está disponível. Olha a Tietchan aí fazendo associações pra ajudar você a memorizar. Então, quando eu falo que a linha tá engaged, é porque ela tá ocupada. Ela não está disponível. Ok? I'm afraid the line is engaged. Repete aí. I'm afraid the line is engaged. Could you call back later? Could you call back later? Ó, o later aí, ó. O T entre vogais. Desculpe. Esse I'm afraid é o desculpe, tá? Que a gente fala em português. A Tietchan não tá na tradução literal aqui. Eu tô na equivalência. I'm afraid, desculpe. The line is engaged. A linha está ocupada. Could you? Você pode, você poderia call back later? Ligar de volta mais tarde? Call back é um phrasal verb. Olha aí que bacana, tá? I'm afraid he's in a meeting at the moment. I'm afraid he's in a meeting at the moment. Olha aí a conexão, ó. He, o he's com in e o in com a. He's in a, ó. He's in a. I'm afraid he's in a meeting at the moment. E o meeting também, o T entre os sons de vogais. Desculpe, ele está em uma reunião no momento, tá? Outro jeito. I'm sorry, he isn't in. Ele não está aqui, né? Ele não tá aqui na empresa. Ele não tá dentro. I'm sorry, desculpe. He isn't in, or he isn't in at the moment. He isn't in at the moment. Olha como que a Tietchan colocou entre as barrinhas, como é que você pode pronunciar isso. Tá? Good? Desculpa, ele não tá aqui no momento. É como se fosse isso. Ô, Tietchan, poderia falar he isn't here at the moment? Poderia também, tá? He isn't here at the moment. Ele não está aqui, literalmente, né? At the moment. Você não entendeu, né? Tá dando um problema de conexão. Ou da pessoa que ligou, ou da pessoa que tá lá recebendo a ligação. Então, ó. The line is very bad. Could you speak up, please? Ó. The line is very bad. Could you speak up, please? Ó, a ligação está ruim. A linha está ruim. Você poderia falar mais alto? Ó, speak up. Could you speak up, please? Você poderia falar mais alto, por favor? Ou pedindo pra repetir. Nossa! Naquela ligação derradeira, lá no passado, distante, que a Tietchan passou perrengue, falando no telefone. Esse foi o Tchan que eu mais falei, gente. Toda hora eu pedia pra pessoa repetir. Ai, mas que vergonha, teacher. Ficar pedindo pra pessoa repetir. Vergonha você não entender e falar besteira pra pessoa. Então, se você não entendeu, deixa a vergonha na gaveta. Fala pra pessoa. Could you repeat that, please? Você poderia repetir isso que você acabou de falar? Por favor. Sem medo de ser feliz. Pede pra repetir. Tá bom? Então, vamos lá. I'm afraid I can't hear you. Desculpe, eu não consigo te ouvir. Às vezes tá dando chiada a ligação. Tá cortando a ligação. O sinal não tá legal. Tá oscilando. Então, você não consegue ouvir. Então, são chunks que você pode usar pra falar isso. Ô, teacher, tem outras coisas que dá pra falar? Tem. Tem uma infinidade de outras expressões que você pode falar. Se você quer saber, aguenta as pontas até amanhã, né? Porque a teacher é 100% intencional. Eu separei com muito carinho esse material pra você entender a riqueza de material que a teacher já produziu pra ajudar você, que quer definitivamente falar inglês em 2025. E por que que eu tô falando em 2025? Porque, ó, nós estamos aí no início de novembro. Daqui a pouco é confraternização, é Natal. Enfim, eu não sei se você vai ter todo esse gás de querer começar agora. Mas a gente pode começar com força, foco e fé total em janeiro. E, ó, dando um certo spoiler, a teacher vai segurar na sua mão. Mas pra você entender melhor isso que eu tô falando, você tem que estar comigo na live amanhã, combinado? E se você já é aluno do Rota, você já entendeu por que que eu vou estar segurando na sua mão, né? Alunos do Rota já sabem por que que a teacher tá falando isso, né? Vamos lá. Então, vamos repetir, ó. The line is very bad. Repete aí. The line is very bad. Could you speak up, please? Could you speak up, please? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? I'm afraid I can't hear you. I'm afraid I can't hear you. Anotando o recado, né? A pessoa pode falar pra você. Você ligou lá, ela falou, posso anotar um recado seu? Ele não tá aqui, ele não tá aqui hoje, ele tá numa reunião. Eu posso anotar um recado? Então, a pessoa vai falar isso pra você, ó. Can I take a message? Can I take a message? Repete aí. Can I take a message? Ou ela pode perguntar se você gostaria de deixar um recado, ó. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Ou ela pode perguntar, bom, ele tá numa reunião. Você quer que eu peça pra ele ligar pra você de volta? Você gostaria que ele te ligasse de volta, né? Você gostaria que ele ligasse pra você de volta? Então, olha lá, ó. Would you like him? Would you like him to call you back? Ou, would you like her to call you back? Você gostaria que ela ligasse de volta pra você? Que ela te ligasse de volta? Então, would you like him? É que ele, né? Você gostaria que ele? Would you like her? Você gostaria que ela? Good? Depois, você, se a pessoa não oferecer, né? De anotar o recado, ou se ela não te perguntar se você gostaria de deixar um recado, você pode perguntar pra ela se você pode deixar um recado pra essa pessoa que você não conseguiu falar, né? Então, você pode perguntar assim, ó. Can I leave a message? Can I leave a message? Repete aí. Can I leave a message? Posso deixar um recado? Could you give him a message? Could you give her a message? Ou, could you leave him a message? Could you leave her a message? Então, could you give... Você poderia dar um recado pra ele, ou pra ela, né? Could you give him? Could you give her? Ou, could you leave him? Você poderia deixar um recado pra ele? Could you leave her a message? Você poderia deixar um recado pra ela? Tá? Could you ask him to call me back? Você poderia pedir pra ele me ligar de volta? Ou, could you ask her to call me back? Você poderia pedir pra ela me ligar de volta? Ok? Nossa, teacher, mas o negócio é o seguinte. Até aí, tudo bem. O duro é na hora que a pessoa começa a falar e eu não tenho repertório. Então, se você não tem repertório pra conversar em inglês no telefone, mais um motivo pra amanhã você tá comigo nessa live da oferta da Black Insana do Rota. Pra quê? Pra que você definitivamente resolva esse problema. Problema bom é problema resolvido. Então, se você tá cansado de fugir de ligação telefônica ou de passar nervo, né? Passar nervoso, tá na hora de resolver. E a Tisha tá aqui estendendo a mão pra você, pra ajudar você. Com uma condição que, assim, é histórica. Não vai ter uma condição igual a essa, dessa, assim, ó, magnitude, com tudo isso que a Tisha preparou pra te entregar, com o desconto que eu vou oferecer. Isso aí eu posso garantir que não haverá mais. Tá? Então, aproveita. E um bônus extra, né? A Tisha resolveu colocar aqui como que você pode gravar uma mensagem na caixa de mensagem, na secretária eletrônica, na caixa postal do seu celular, ou de casa, se você ainda tem telefone fixo, né? Enfim. Você pode gravar assim, ó. Hello, you've reached. Ó, a Tisha escreveu aqui, no parágrafo do meio, como é que pronuncia, tá? Hello, you've reached. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Hello, you've reached Marcia Costa at XPTO Company. Então, você ligou, né? Você alcançou, reach é alcançar. Então, você ligou. Você me ligou. Você me alcançou, né? Aqui no número. Alcançou tal pessoa, ligou pra tal pessoa, no lugar tal. Se for um recado particular no seu celular, você não vai usar o XPTO Company, porque não vai ser uma mensagem corporativa. Então, hello, you've reached Marcia Costa, por exemplo. I'm sorry, I'm not available to take your call. Desculpe, eu não estou disponível pra atender a sua ligação. Acabou. Tá? Agora, se for na empresa, você pode falar, né? Aqui é falando de tal, da empresa tal. Desculpe, eu não estou disponível pra atender a sua ligação. I'm sorry, I'm not available to take your call. Please, leave a message and I'll call you back as soon as I can. Thank you. Então, vamos lá. Por favor, please, por favor, leave a message, deixe uma mensagem, deixe um recado. And I'll call you back e eu vou te ligar de volta as soon as, o quanto, né? Assim que, tá? O quão breve, tão breve quanto eu puder. As soon as I can. Eu puder. Assim que eu puder. As soon as I can. Assim que eu puder. Thank you. Obrigado, obrigada, né? Depende de quem está gravando o recado. Ok? Então, veja, depois dessa aula, você já pode escrever aí, escriptar, né? O seu, e já gravar na sua secretária do seu celular. Olha que coisa mais chique. Não é? Hello, you've reached fulano de tal at. Nesse at aí, você pode dizer o número do celular que você já aprendeu, né? A teacher ensinou na aula de preposições que com o número de telefone você usa at. Então, até pra pessoa saber se ela ligou no número certo, você pode aproveitar e colocar o número, se não for uma ligação corporativa. Então, hello, you've reached Marcia Costa at 12978, ela fala o número do celular, né? I'm sorry, I'm not available to take your call. Please leave a message and I'll call you back as soon as I can. Ou as soon as possible, né? O quanto antes possível, tá? Pode ser as soon as I can, as soon as possible. Thank you, have a good day, tenha um bom dia, enfim, tá? Você pode florear aí alguma com a have a good one, né? Have a good one é mais informal. Então, se for um recado informal no seu celular, você pode até falar isso, né? Ou have a good day, é porque a gente não sabe que horas que a pessoa vai ligar, né? Então, have a good one é uma maneira de ter um bom dia, ou ter uma boa noite, que vai servir pra qualquer horário, né? Ok? Joia! Eu quero que você deixe aqui no campo de comentários se valeu a pena pra você tá com a teacher, né, nessas aulas. Muitos alunos não conseguem estar ao vivo no horário que a teacher entrega o conteúdo, né? Espero que amanhã às oito vocês possam, mas depois muitos passam por aqui, a teacher fica feliz que vocês priorizem um tempinho pra estar comigo, ainda que seja numa transmissão gravada, porque não importa se eu tô ao vivo ou não, o mais importante é que eu entreguei, eu fui capaz, né? Apesar da minha agenda maluca, à noite a teacher tem muitos compromissos, eu consegui vencer as circunstâncias e fazer essa entrega que muita alegria dá ao meu coraçãozinho, ainda que amanhã, depois que você tiver acesso à oferta, se por uma questão financeira, né, eu acho que essa é a única questão pra impedir você de não entrar pra essa black insana, aproveitar essa oferta, se por uma questão de caixa mesmo, impossibilidade financeira real, não tô falando de desculpas farrapada não, tá? Você não puder, veja o quanto de conteúdo que a teacher entregou pra você ao longo dessas sete aulas, eu espero que tenha valido a pena pra você, que você continue me acompanhando, mas é como a teacher fala, não só eu, mas todos os professores, nas mídias a gente entrega fatias, tô com um slice na cabeça, fatias de algo maior que a gente preparou, né, então tudo isso que eu entreguei pra você e que eu entrego nas lives que eu faço, né, quando eu tô realmente também em tempo real, todo o conteúdo que eu entrego nas mídias são pílulas pra inspirar você a querer dar o próximo passo, né, e a querer dar o próximo passo comigo, entendendo que eu sou aquela pessoa que você escolheu pra ajudar você ao longo dessa jornada, por quê? Porque o cérebro ele precisa de organização, o cérebro ele precisa de didática, pra quê? Pra ele aprender mais rápido, você pode até aprender pegando um conteúdo aqui e um conteúdo ali, mas vai levar muito tempo, e quanto mais tempo leva, mais fácil é você desanimar, vamos pensar, se às vezes você tá com a faca e o queijo na mão, você tem tudo pronto, pra você, é só você ir lá consumir, você procrastina, imagine pegando aleatoriamente conteúdos na internet, é quase impossível você chegar lá, você perseverar, então, é por causa disso, é nesse desejo, né, é, dizendo pra você da minha missão de impactar vidas, que já dura aí 32 anos, que a teacher insiste com você, se você não puder aproveitar essa super oferta que a teacher vai fazer, vai entregar pra você hoje, mãe pra filho, vocês vão ver que é sério isso que a teacher tá falando, faça uma poupança, faça uma economia, pra quando você puder, eu tenho alunos que fizeram isso, né, ah, teacher, eu vou economizar pra entrar na rota da fluência pra aprender inglês com você, eu tive alunos que fizeram isso, economizaram pra estar comigo e conseguiram realizar o sonho de aprender inglês comigo, então, que isso possa acontecer com você caso, amanhã, depois que eu revelar pra você o que eu preparei pra você, é, você julgar que é um investimento que você não consegue fazer, mas, do jeito que eu fiz, eu acho difícil você falar que você não tem condições, tá, ok? A teacher espera você amanhã aqui no canal do YouTube ao vivo, em tempo real comigo, às oito horas pra teacher explicar pra você tudo, tudo o que você vai levar nessa super oferta insana da Black November da rota da fluência, tá bom? Ó, eu vou ficando por aqui e see you tomorrow, te vejo amanhã, bye bye!